Meus irmãos, eu lembro do barões que tame, a gente tá aqui, mas o cantinho do amor Quem faz o m, quem lembra faz o esquema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 15. Barrecada Atrapalha, atrapalha, atrapalha Fala perto, mano, que tu é rapaz Ele ensinou, ele florei, que não correi Ele pediu, que se lhe faz a pena Eu não falo nada, vê se entende Aprende a tua vida, que não vale nem o cara Não tá na sua corrente Gente, gente, se tu tiver que ver com a gente Gente, se tu tiver que ver